Onde a saudade invade o coração da gente O seguro chorou, o seguro chorou A saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Repeia o mundo de dinheiro e chora Se é forte que nem sertaneja e chora E na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Repeia o mundo de dinheiro e chora Se é forte que nem sertaneja e chora Só na lembrança de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Mega pego de coco e um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dá jeito Tem um amigo do peito que segura e chorou Quando a saudade invade o coração da gente Pega pego de coco e um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dá jeito O amigo do peito que segura e chora O amigo do peito que segura e chorou O seguro chorou O seguro chorou Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Repeia o mundo de dinheiro e chora Se é forte que nem sertaneja e chora E na lembrança de um beijo chora Cabra pode ser valente e chora Repeia o mundo de dinheiro e chora Se é forte que nem sertaneja e chora E na lembrança de um beijo chora E na pegada do forró Mais foda que nem que carommene Não tem compadre kommer A sacada oração doettre Eu mesmo não como mais Se é forte que nem entravá Deixa o Meter Segundo eu erastra E na peça が Amém.